o que é um nucleotídeo, quais são as bases nitrogenadas que formam o DNA e ainda o número de ligações de hidrogênio entre elas. Então, vamos lá! Na videoaula anterior, se você não viu, não esqueça de clicar no canto superior direito do seu vídeo, que está passando lá no card. Na verdade, você, naquela videoaula, a gente abordou um pouquinho sobre o DNA. A gente estudou um pouquinho do DNA. Agora, do que ele é formado? Para isso, é importante a gente pegar uma dessas, desses pontinhos aqui, que são as unidades fundamentais que vão formar o DNA, que se chama nucleotídeo. Só que entender de como ele é formado. E para isso, o que a gente tem que fazer? Você tem que ampliar. E para a gente ampliar, a gente vê que ele é formado por três coisas. Fosfato, açúcar e bases nitrogenadas. Então, a primeira porção é o açúcar. E que açúcar que é esse que forma o DNA? Veja, é um açúcar, olha aqui, nessas posições, nos vértices que representam carbonos. Um, olha lá, um linha, dois linha, três linha, quatro linha, cinco linha. Ou seja, carbono um, carbono dois, carbono três, carbono quatro, carbono cinco. É um açúcar formado por cinco carbonos, ou seja, uma pentose. E ainda, essa pentose, ela é cíclica, ela é fechada, ela forma um anel. E esse anel é chamado anel furanosídico. Essa é uma pentose do tipo furanose. Além disso, cada carbono desse, representado aqui dos números e as linhas, tem uma função importante. Por exemplo, o carbono dois linha é o que define se é DNA ou RNA. E o RNA eu vou falar na próxima videoaula. Agora, para ser DNA, no carbono dois linha aqui, eu tenho que ter apenas um hidrogênio. Eu não posso ter oxigênio. Por quê? Porque ele é desoxigenado, é uma desoxirribose. Então, se eu tivesse um OH aqui no lugar do H, não seria um nucleotídeo que formaria o DNA. Então, para ser DNA, tem que ter um H nessa posição aqui. Está certo? Muito bem. E no carbono um linha? Qual a importância do carbono um linha? No carbono um linha, vão estar ligadas, ou melhor, vai estar ligada, uma das quatro possibilidades de bases nitrogenadas que compõem o DNA. As bases nitrogenadas podem ser subdivididas em bases púricas ou pirimídicas. Púricas ou purinas, pirimídicas ou pirimidinas. Entre as bases púricas, nós temos quem? A adenina e a guanina. Enquanto que as pirimidinas ou as pirimídicas são timina e citosina. Observe a estrutura química delas. Que legal. As purinas ou as bases púricas têm dois anéis, enquanto as pirimídicas têm um anel só. Vale destacar que em diferentes fitas do DNA, sempre a adenina vai ligar com a timina e a guanina vai ligar com a citosina. E o número das ligações de hidrogênio aqui eu vou falar daqui a pouco. Vamos voltar aqui na estrutura para montar o nucleotídeo. Então agora eu entendi a importância do carbono 1 linha, eu entendi a importância do carbono 2 linha e o carbono 3 linha. O carbono 3 linha, na realidade esse 3 linha OH, ele é fundamental para ligar um nucleotídeo ao outro. Olha aqui ó, um nucleotídeo ao outro para montar, para fazer uma das fitas. E quem faz isso são as DNA polimerases, que eu mencionei lá na videoaula anterior. Ela reconhece esse 3 linha OH e vai fazer a ligação de um nucleotídeo ao outro. Como daqui a pouquinho eu falo. Aqui no carbono 4 linha, ele é importante porque ele vai fechar o anel, fazendo o anel furanosídeo com oxigênio aqui. E a ele está ligado o carbono 5 linha, que tem fundamental importância porque nele está ligado o grupo fosfato. O fosfato na porção 5 linha. Fosfato é o ânion do ácido fosfórico, tem carga negativa. E aí o que acontece? Confere característica negativa, a molécula do DNA. A DNA polimerase, ela vai reconhecer o 3 linha OH de um nucleotídeo, vai pegar o outro nucleotídeo, vai pegar o fosfato do carbono 5 linha do outro nucleotídeo e vai fazer, vai emendar esses dois. Ligando então um nucleotídeo ao outro, montando uma das fitas. Por isso que a gente fala que a ligação é 5 linha, 3 linha. Porque liga o 1 fosfato na porção 5 linha de um nucleotídeo ao 3 linha OH de outro nucleotídeo. Então olha só, fosfato mais açúcar mais base nitrogenada se chama nucleotídeo. Então essa é a unidade fundamental. É disso que o DNA é formado, de nucleotídeos. Detalhe, porção constante do nucleotídeo, fosfato e açúcar. Porção variável do nucleotídeo, base nitrogenada. Além disso, pode aparecer na sua prova também o seguinte, uma omissão, uma omissão do grupo fosfato. Se aparecer numa prova uma estrutura que tenha só o açúcar e a base nitrogenada, isso se chama nucleosídeo. Tá certo? Não esqueça isso. Mas quem forma o DNA, tá? É quem? Nucleotídeo. Agora tome cuidado com esse próximo detalhe que eu quero falar aqui pra você. Sempre vem aquela coisa. O que o DNA é formado? Ah, é formado por nucleotídeos. O nucleotídeo é adenina, timina, citosina e guanina. Isso tá errado. Isso são bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. E aí, como que é o nome então dos nucleotídeos? Bom, um nucleotídeo que ele é formado pela base nitrogenada adenina, ele se chama desoxiadenilato. Ou dois desoxiadenilato por causa daquela, aquele carbono doisinha lá, dois desoxirribose. Mas não precisa tanto. Então, desoxiadenilato. É um nucleotídeo formado pela base nitrogenada timina, desoxi-timidilato. Um nucleotídeo que tenha lá a base nitrogenada citosina, desoxi-citidilato. Um nucleotídeo que tenha a base nitrogenada guanina, desoxi-guanilato. E aí, olha só, sempre, sempre, a adenina de um nucleotídeo vai ligar a timina de outro nucleotídeo. Sempre, sempre. E sempre, a citosina de um nucleotídeo vai se ligar à guanina de outro nucleotídeo. Agora, por quantas ligações hidrogênio? Porque aqui é a ligação covalente do tipo fosfodiéster. E entre as fitas, ligação hidrogênio. Sempre, a adenina com a timina vão se ligar por duas ligações hidrogênio. Duas. Por isso que eu deixei em azulzinho aqui, representando um pouquinho mais fraco. E sempre, a citosina vai ser ligada à guanina por três ligações hidrogênio. Que é um pouquinho mais forte, por isso que eu deixei em vermelho aqui. Tudo bem, pessoal? Eu espero de coração que você tenha suas dúvidas sanadas com relação a isso. Deixa seu like, compartilhe com quem precisa. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque vai vir coisa bem bacana aqui, em breve. E eu desejo, do fundo do coração, que você vai lá e gabarite suas provas, em especial com relação a esse tema. Fique bem.